Fala galera! Quem foi o nosso ganhador do Voyage? Dá só uma olhada aqui, ó. Primeiro que sai, né? É no YouTube, tá? Loterias Caixa Federal do dia 31 do 12. Primeiro prêmio 7 e 8, 5 e 2 e 4. Então vai nos três últimos números, número 5, 2 e 4. Tá? Vamos conferir aqui o número 5, 2 e 4. Tá aqui, ó, Fernando Ferri. Número do telefone dele, né? Não vou mostrar tudo. E é isso aí. Vamos ligar pro homem. Vamos ver se ele vai me atender. Será que vai atender? Para, né? Eu acenderia. Eu também. Ih, rapaz, tá dormindo. O homem bloqueou, porque muita mensagem. Foi o número que ele comprou comigo. Vamos ver se agora ele vai atender, né? Atende, meu filho. Atende. 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 Fala, Fernando. Opa, tudo bem? Não tá querendo atender hoje? Só porque tá de folga? É, temos... Temos nas piscinas. Temos aí, tá? Mas tá bom, né? É dia bom pra receber notícia boa, homem. Ó, o que que foi? O que que... Pode dizer que eu ganhei a Voyage? Ganhou a Voyage, homem. Ah, sim. Que tal, ó. Sério mesmo, ó. Sério, homem. Número 524 é o teu número. Que beleza, cara. Eu não queria comprar outro número. Você já tinha os números, né? Nossa senhora, que notícia boa. Vai bem. Até peguei um cara emprestado pra vir pra cá, que o nosso quebrou. Só vim buscar o Voyageão aí, ó. Viu só, homem? Sério mesmo, mano? Sério mesmo, cara. Que legal, cara. Você já tinha os números comprados, né? Aí você comprou mais um com a Su. A Su tá aqui, ó. Até você comprou mais um com ela, né? Acho que foi na quinta-feira. E é esse o último número que você comprou. Que beleza, cara. Meu Deus. Corta, né? Isso aí, cara. Obrigado por participar. E tamo junto. Beleza, obrigado a vocês. Tá? Depois a gente combina bem certo se você vai vir buscar ou não. Como é que tu vai querer que faça a entrega. Aí, mas tá liberado já pra você pegar, tá? Tá bom, então beleza. Muito obrigado, meu, por enquanto. Fechou? Tem alguma coisa pra falar pra galera aqui que nós estamos filmando, ó? Ah, tá. É, eu achei que era mentira, viu? Mas é verdade. Não, no outro do Fusca eu comprei, mas não deu certo, né? Talvez eu. Dessa vez chegou a tua hora, né? Isso. É sempre assim. Uma hora chega a nossa vez. Valeu, um abraço. Brigadão aí pela confiança. E a hora que você vier pegar, nós fizemos um videozão junto aí, top. Tá bom. Até. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, rapaziada. É isso aí, né? Uma hora chega a sua. Então participa, continue. Nós estamos com esse projeto aí incrível, top demais. Sorteios do Girino. E agora o próximo carro dessa ação. Já liberado a partir do dia 1º, New Beetle. New Beetle vermelho 2009 ou 35 mil no Pix. O ganhador escolhe na hora. Nessa opção do Voyage nós não tínhamos ainda essa opção. Mais um lançamento, mais uma novidade. E já entre moendo com tudo desde o início do sorteio. Veja bem. Porque o maior comprador de cotas nas primeiras 24 horas ganha mil reais. Aquele que mais compra números nas primeiras 24 horas ganha mil reais. E o maior comprador de cotas durante toda a ação ganha 5 mil no Pix. Vem, é os guri. Esquece tudo que você já viu de xixerê pro Brasil. Uh!